O problema, viu, Charles? O problema do pessoal da mídia aí, de parte da mídia, não é nem todo mundo, não. Porque tem a Globo, que deu muito valor a ele, mandou o Pedro Bial entrevistar ele lá onde ele mora, nos Estados Unidos. Outras publicações, revistas, jornais e emissoras de rádio também. A Jovem Pan já fez uma grande entrevista com ele, muito boa, por sinal. Quer dizer, ele é um grande intelectual, ele não é guru, não. Ele é um conselheiro político, tu tá entendendo? Não é história de guru do presidente Bolsonaro, não. Ele é conselheiro político, se fosse alguma coisa nesse sentido, teria que ser conselheiro político. Agora eu fico dizendo que o cara é guru do presidente, pra poder desmerecer, porque ele não tem curso superior, né, porque ele não cursou uma faculdade, entendeu? Eu fico dizendo que ele é guru, porque ele não tem curso superior. Se ele tivesse cursado uma faculdade, se ele fosse... Não, mas ele não chamava não, porque tem muito cabo aí que não tem qualificação nenhuma. Por exemplo, esse Green Greenwald aí, qual é a qualificação que esse moleque tem? Esse Jean Wyllys, qual é a qualificação que esse moleque tem? Ele é jornalista formado. Esse David Miranda, que é deputado federal hoje, qual é a qualificação que ele tem? E eles não ficam dizendo nada com ele. Esse Lula, rapaz, que é um analfabeto de pai e mãe, é de quatro pés, ele chegou na presidência da república dizer, no dia da posse, que não tinha diploma, que se orgulhava de não ter um diploma. Tu sabe que o único diploma que o Lula tem é o diploma de torneiro mecânico. O jornalista que avasou a Corrê de Moura é amigo de Jean e Lula. Sim, rapaz, eu lhe falei que é o Green Greenwald. Esse camarada, esse Lula, chegou na posse e disse, eu não tenho diploma. Ele tinha um diploma de torneiro mecânico, que ele conseguiu, sabe onde? No Telecurso Primeiro Grau, da Rede Globo de Televisão. E é tão ingrato que ele vive esculhambando com o Roberto Marinho. A vida do Roberto Marinho morta, 20 anos, ele esculhambando com o Lula. Todo dia, toda hora, ingrato. Porque se não fosse o Roberto Marinho, nem esse diploma ele não tinha, rapaz. Não fosse a Globo, nem esse diploma esse moleque desse Lula não tinha. Entendeu? Rapaz, você é molecagem, rapaz. O negócio de dizer que o Olavo de Carvalho é guru, guru. Eu sei o que é guru. É um cara inteligente. Sujeito que tem uma biblioteca com 10, 15 mil livros. Tu acha que um cara desse é guru? Ah, é, não. O cara me irritou. É inteligente, rapaz. Intelectual. Rapaz, isso me irrita muito, sabe? Porque as pessoas desconhecem a intelectualidade. Entendeu? O fato de eu ter estudado, Chaco, não me diferencia de ninguém, entendeu? Que tenha uma inteligência maior do que a minha sem ter estudado. É, às vezes é, isso aí. Entendeu? Tem gente que não estudou e tem uma inteligência muito maior para determinadas coisas. Mas a nossa bola toca, o piano toca. Sim. Pois é. Eu não sei tocar piano. É, é, é. Entendeu? Aí o fato de eu ter um curso superior faz com que eu tenha mais inteligência do que um cara desse? De jeito nenhum, meu amigo. Você tem que respeitar o talento das pessoas. O que é que o Olavo faz? Talento, capacidade de raciocínio. Entendeu? Análise do cenário político e ele especifica lá na frente. Ele joga lá na frente. É um moleque, rapaz.